Saneamento de abandono, e não é pra menos, viu? Veja só essa história. Os moradores de uma rua do bairro de Jardim Fragoso não têm saneamento. A água de esgoto escorre pelo meio da rua e cansados de adoecer e colocar a vida em risco, eles se juntaram, tiraram dinheiro do próprio bolso e construíram calçadas pra poder andar na rua, veja que absurdo. Acompanhe. Um cenário que revolta os moradores. Com a falta de saneamento na rua 25 de dezembro, no sítio Fragoso, em Olinda, o bairro de Jardim Fragoso fica aberto. Quando o Zé Luiz sai de casa e olha para a precariedade da rua, fica o sentimento de abandono. Os impostos são pagos, mas os direitos não são garantidos. Eu volto muito triste porque, puxa, antes a gente não paga tudo certinho, pagava pra energia, pagava tudo, pagava tudo, porque não chega e não olha pra gente. Quente, puxa, a gente são sério muito, pô. Para quem tem criança, a preocupação é redobrada. Brincar na rua nem pensar. Alexandra vive de olho nos filhos, com medo do contato com a água suja, mas nem sempre consegue controlar. Ela já pegou uma bactéria no pé, ela quase perdeu o pé por causa dessa água, porque aqui não tem saneamento básico. É água de esgoto, água de banho, água de tudo aqui, que não presta. Água do lixo, o caldo do lixo que vem também, essa água não presta. Como a rua não é asfaltada e por causa da água do esgoto, cada vez mais os buracos aumentam. Quem parte tem o final do contato que os moradores tiraram do próprio bolso para fazer este trecho de calçada, para os pedestres conseguirem caminhar. A gente teve que adaptar uma calçada, um dinheiro e recurso próprio, para poder a gente caminhar, porque senão ia ter que passar dentro da água. Outra força-tarefa que os moradores fizeram foi para a construção desta área de descarte do lixo doméstico. Tudo custeado pelos moradores, pois antes a rua era tomada pela sujeira. A parte dela. Moro aqui há 25 anos e é essa mesma situação. 25 de dezembro, o sítio Fragoso aqui pertence a Olinda. Então a gente pede uma solução, porque sempre a gente manda o pessoal vir, aí só diz que vai mandar uma equipe no local, sempre essa mesma conversa. E a gente está cansado disso, é descaso com a população, minha gente. A Secretaria Executiva de Manutenção Urbana de Olinda disse que vai mandar uma equipe à rua 25 de dezembro, lá em Jardim Fragoso, nesse ensino. Na Secretaria, os técnicos vão analisar os problemas para ver quais são as medidas que serão tomadas. Você viu esse descaso todo, né? Esgoto no meio da rua, o mau cheiro dentro de casa deve ser terrível. A quantidade de lixo que você viu aí, que os moradores tiveram que tirar do próprio bolso para construir um reservatório para lixo. Agora eu te pergunto, a taxa de IPTU é cobrada?